Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na beleza, no amor e na graça do Senhor, estamos mais uma vez aqui para nos deixarmos animar pela Palavra de Deus. Ela que é fonte e luz para o nosso caminho. Justamente nesse lindo mês de setembro, que é o mês também dedicado à Palavra de Deus. E é a Palavra de Deus que vai iluminar nosso caminho, nos guiar na direção de seguir. Hoje, nós vamos meditar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal como ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríes abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo moreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos doze. Mais tarde apareceu a mim, mais tarde apareceu de quinhentos irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéreo. Prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus que está comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. E é isto o que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. A beleza dessa leitura, quando São Paulo nos fala, é justamente o segredo do porquê ele está fazendo tudo isso. Quem conhece um pouquinho a Palavra de Deus, quem está um pouquinho dentro, sabe que São Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele perseguia todos aqueles que se diziam cristãos. Mas ele perseguia porque ele achava que era isso que era certo. O que ele tinha aprendido era só a lei judaica antiga e ele era muito fervoroso. E ele não conhecia Jesus. Muitas vezes nós não fazemos as coisas certas porque não conhecemos Jesus. Muitas vezes nos afastamos da igreja de Deus porque não conhecemos Jesus. Porque não sabemos quem ele é na nossa vida. Porque não sabemos o que ele faz por nós. E São Paulo vai dizer, olha, eu prego um evangelho que fala sobre Jesus ressuscitado. Mas é um Jesus que morreu, sofreu e ressuscitou. É alguém que foi capaz de entregar a vida por mim. É alguém que foi capaz de dar a vida por mim. E foi capaz de derramar seu sangue para que eu conseguisse viver. Então é esse Jesus que conta para Paulo. Um Jesus que morre, foi crucificado, mas é um Jesus ressuscitado. Sem a ressurreição a nossa fé é vã. Sem a ressurreição de Jesus, nada tem sentido. E Paulo vai dizer isso. E ele afirma. O testemunho de Paulo é verdadeiro. Por quê? Porque ele diz, olha, Jesus realmente ressuscitou. Porque ele apareceu para muitas pessoas. E no final também apareceu a mim. E quando apareceu a Paulo, Paulo muda de vida. Paulo se transforma de um perseguidor para um apóstolo das gentes. Paulo deixa o amor de Jesus transformar a vida dele. E talvez seja uma das passagens mais maravilhosas. Para mim é. Porque mostra o que transforma o nosso ser. Nós somos pequenos. Nós somos pessoas que eram. Nós somos pessoas que pegamos caminhos errados. Nós fazemos as coisas que nem lembramos de Deus. Passamos o dia sem lembrar dele. Passamos o dia como se a gente não tivesse um Deus que cuidasse de nós. Passamos o dia sem dizer um obrigado. Passamos o dia sem ver a beleza do que Deus criou. Se a gente visse, a gente também não queimaria tanto, né? A gente não estragaria tanto a natureza. Se a gente pudesse ver como Deus criou um mundo em harmonia. Precisamos parar para ver esse Deus em nossa vida. Quando nós pararmos para ver a presença de Deus em nossa vida, nós vamos ser capazes de dizer como São Paulo. Pela graça de Deus é que eu sou o que sou. O que somos não é mérito somente nosso. Não é mérito nosso. Nós precisamos nos deixar entregar a Jesus. Nós precisamos deixar que essa graça atue em nós. Sim, esse é o nosso papel. É papel que nem daquele imagem de Jesus que bate na porta. Mas a porta não tem trinco para o lado de fora. O segredo dessa leitura vai nos mostrar que a porta deve ser aberta por mim. Eu devo abrir a porta para que Cristo entre. E foi isso que Paulo fez. Quando Jesus aparece para ele e ele sente o amor de Jesus, ele compreende quem é Jesus, aí a graça de Deus atuou, porque ele abriu a porta para Jesus. Então sim, ele vai dizer aquela frase tão linda, e a graça de Deus em mim não foi em vão. Não foi em vão. Eu peço ao Senhor, para mim em primeiro lugar, mas para você também que nos olha, que a graça de Deus não seja em vão em nós. e que possamos repetir todos os dias, pela graça de Deus eu sou o que sou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.